O episódio mais marcante, talvez, que chamou a atenção do mundo pra isso, foi quando o avião da Malaysian Airlines, lembra? Foi abatido e caiu. Aliás, eu tava em Moscou quando isso aconteceu, e eu até dei várias entrevistas. Você tava fazendo lá, velho. Tava visitando, mas aí aconteceu um negócio, eu entrei ao vivo em todos os veículos, eu entrei transmitindo o que tava acontecendo ali. Abateram e derrubaram o avião. E quem que derrubou? Armamento russo na mão desses rebeldes que são ucranianos, que falam russo, de etnia russa, ligados com os russos, que queriam fazer parte, queriam pegar esse território deles e se juntar com a Rússia, estimulados e incentivados pelo Putin, pela Rússia.